Fala galera, Carlos de volta com mais vídeo aqui da nossa série de Batman Arkham Knight No último episódio, eu não sei se eu fiz alguma coisa da missão principal, mas a gente fez duas missões do Charada A gente tá bem no final, velho, a gente tá bem no final Eu acho que esse daqui vai ser os últimos desafios do Charada Deixa eu ver quais que faltam, peraí Como é que eu saio daqui? Ah, tá Mas eu já escolhi, velho Ok, quase nada Essa daqui, quer ver? Peraí E essa chave aqui, ó Essa daqui Eu já tinha escolhido no último episódio Ah, é isso Chega Parabéns, mulher gato Você está livre Livre para fazer meu teste final Esse aqui, ó Quer ver? Ed, eu não sabia que agora você trapaceia Estou decepcionada Mano, finalmente a última, velho Quero muito ver o que vai acontecer Só sair daqui, né? Vamos ver o que o Charada vai falar agora pra gente Você tem memória fotográfica, detetive? Seu superior intelectual Alguém melhor do que você Eu, Edward Nick Malchara O melhor em tudo que há no mundo Você é um bandido, detetive Um emblema da noção arrogante De que o poder faz o bem Volte para o orfanato Onde acabarei com você E com as coisas injustas Que você defende Nossa, que metido, velho Nossa, não chega, não? Ah, agora foi Onde é que era mesmo? Finalmente Provavelmente a última mesmo, velho Oxe, o cara vindo pra cima do Batmogul, velho Ai, sai, gente Sai Ah, não Nossa Eu achei que a gente ia atravessar o mar, velho Mas não Deixa chamar o Batmogul Não, precisa chamar, não Não, velho Mano, finalmente, velho Bora ver o que vai acontecer agora Último desafio, velho Último desafio, velho O que? Não, Batman Ele é Esse está mais para um prodígio crescidinho Se é que você me entende Não entendi Mano, peraí, velho Ai, Batman Você me decepciona Em Arkham Você criou um dispositivo de carga elétrica Que mostrou certa engenhosidade E então você deixa de trazê-lo Dispositivo elétrico Dispositivo elétrico Ainda falta dois Para eu liberar Vou ter que fazer as missões principais Então, para liberar Estou indo para a torre do relógio, Alfred Envie os dados do Batwing Assim que a análise terminar Eu vou ir voando, velho Eu vou ir voando, velho Mais fácil Nossa, estou curioso para saber qual é esse dispositivo elétrico agora, velho Nossa, quase que a gente leva a bala Nossa, está longe ainda Mano, dá para ver Todas as cidades Mergulhar para ganhar mais altitude O que era aquilo voando? Ah, eu acho que era o jato do Batman Batwing, eu acho que é o nome, né? Ae, chegamos Ae, chegamos Pelo menos quando o charada está no outdoor Dá para ignorar Todas aquelas palavras difíceis O espantalho me dá repito Nossa, velho É o Robin? É o Robin, né? É o Robin, né? Alfred, obtenha as imagens do leitor do Batwing Certamente, senhor Como pode ver, a Batwing completou a varredura orbital em Founders Ireland Mas ainda não há sinal do dispositivo de precipitação Irei, é claro, informá-lo de qualquer alteração na situação Mas eu... Senhor, um momento Estou recebendo uma transmissão de emergência dos estúdios de cinema Batman, espero que você ouça isso O estúdio de cinema está sob ataque Robin está em perigo Preste muita atenção Aquela sala precisa ser trancada Nenhum infectado pode sair Claro É só me dizer Harry Você já falou demais É, olha quem chegou tarde para salvar todo mundo Tudo bem, parte cérebro Já faz tempo Ah, Lictina Então você se lembra de mim? Estranho Já que você matou a única pessoa que eu amei na vida E eu descobri que você está escondendo uma nova geração inteirinha de coringas Eu sei disso Muito estranho Não faça isso Não são estáveis Ah Eles não são estáveis Você devia se olhar no espelho de vez em quando Alfred, preciso ir até o estúdio de cinema Seja rápido, senhor A senhora da Queen é claramente instável Robin pode estar correndo perigo Nossa, vai, vão direto para lá Ah Eu falei que a gente deveria ter acabado com aquele bando de cópias baratas É melhor eles não matarem o Robin Eu tive essa ideia primeiro Não tem ponto de... De negócio para eu sair voando, velho Isso não é o Batmoso Ei, bugou? Olha, eu já falei três vezes O tal Coringa está morto Agora dá para calar A gente está em patrulha Tá bom? É que eu odeio palhaços É que eu não me vejo vocês só O candidato do presidente O carro da milícia Travou, velho O Batmoso Toma Não se preocupa Ele não pega a gente Ele está na nossa cola Acelera mais O caramba, deixa o cara para trás Ai, travou Mano, achei que ia... Qual é o nome? Ia crachar o jogo, velho, ó Cuidado, o Batmoso e o Batmoso Ah, não Tem capanga, velho Ai, velho Entra debaixo de... Ah, vai embora Ah, tem um com arma Toma Ai, alguém pegou a arma Toma Hum, também tem que comer outro, velho Achei que era só ninja e... É que esse carinha parrudo, velho Mas não Qualquer um que tiver uma lâmina... Ai, de novo Vem pra perto Pera aí O cara travou ali E você ainda procura Você perdeu, Cavaleiro das Trevas O dispositivo está fora do seu alcance Se eu fosse você... Abrir Fala na impressão vocal Acesso negado Aham, boa tentativa, Batmoso Otário Alec Alecina mudou o acesso do código de voz Posso adaptar o modulador que peguei do motorista do cavaleiro de Arkham para sintetizar sua voz Sintetizador de voz Imita comandos de vozes do inimigo Contorna Sistema de segurança Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço aqui? Pera aí Pera aí Oitenta per cento Drago, diminuiu Eu acho que é aqui Ae, cem por cento Calibragem de voz completa Agora posso usar o sintetizador de voz para reproduzir a voz da Arlequina e abrir a porta Abra! Prontinho Alguma coisa deve ter acontecido Acho que o rádio pifou Se eu descobrir que vocês estão fazendo corto mole Vou chamar oficial para arrancar as perninhas deles Uma por uma Nossa, velho Esse não é bom Que diabos Alguém acabou com todos eles Foi aquele maldito morcego patético Desce esse helicóptero para cá agora Quero mais somes do telhado e armas criadas cobrindo a entrada Não se atrevo a voltar aqui até ele estar morto Escutaram Aí Obvimentação É Eu acho que não é Não precisa mais do que fumaça pra acabar com a gente. Vou ver se o cara que o morcego derrubou tá bem. Cadê ele? Aqui. Eu te protejo. Tinha alguém atrás? Ah não, ele tava embaixo. Mas tá vindo. Ah, esse cara, tá morto? Cadê você? Por aqui. Não vai se esconder. Alguém me dá cobertura. Tô vendo quem se feriu. Onde? Por aqui. Eu tô aqui. Será que eu consigo pegar esse daqui silenciosamente? Hum, não deu. Tava muito... Muito baixo, sei lá. O ângulo era ruim. Ih, ferrou. Ai, o cara conseguiu atirar? Ah não, foi o outro. Com um sintetizador de voz, posso afastar os capangas que vigiam o elevador. Sobraram três? Parece que eu tô ficando sem idiotas. Ui, quase. Sintetizador de voz, olha. A Alequina vai te pegar, morcego. Ela quer seu sangue. Tem algo estranho com aquela parede. Pra dar uma olhada. Tá certo. Espera aí, eu acho que ele tá em alerta. É, sabia. Aí, cara. Você tá bem? Não, não tô bem. E você? A gente... Espera aí, eu vou tentar fazer um negócio. Espera aí, cadê? Tô indo errado. Aqui. Que maluco! Ih, ferrou. Põe isso aqui. Entra de novo. Deixa eu pegar o modulador de voz. Preciso escolher um alvo antes de dar... Ah, deu errado. Ah, droga. Temos homens caídos por toda parte. Ele tá pegando um por um. Como a gente vai pegar ele? Se nem vemos ele passar. Não dá pra ajudar ele. Ele já era. Fiquei de olho. Tô abrindo ele. Ele já era aqui. Mano, minha ideia era... Resolvi a questão dos capandos. Espera aí. Hora de ir atrás da Arletina. Minha ideia era... Chamar um deles, levar na parede e explodir, velho. Só que não deu. Deixa eu pegar o... Invalor remoto. Prontinho. Destruí os dois. Espera aí. Estou ferrado. Ah, é só abrir a porta? Nossa, está dizendo rápido. É subterrâneo, velho. Certeza. O que é isso? Por favor. Ah, lembranças. Você, eu e uma ala cheia de assassinos psicóticos. Você nunca se sentiu tão em casa, não é? Ah, qual é? Você se acha diferente só porque nunca matou ninguém? Novidade! Você me matou! Eu estava lá, lembra? Você destruiu minha cura bem na minha frente. Me viu sufocar com minha última risada. Então, depois de me matar, você disse que dividiria comigo. Ah, você não podia admitir que eu ganhei, né? Nem para me dar um presente de despedida. Mas agora que estou aqui dentro... Nós dois sabemos a verdade. É, você me matou antes. E essa noite, farei você repetir o feito. Mano, ele é louco, velho. Não acaba, não? Aí, chegamos. Ah, agora vai ter esses bichos, velho. É muito chato. Ai! Freed, vem mais para perto. Pronto. Ai, quase. Você ficou sobrecarregado. Nossa, eu fui logo no parrudo, velho. Tô fazendo errado. Tá louco, bate. Eu quero bater no que tá caído. Mano, esses bichos são muito chato, velho. Nossa, você tá dando um pulo, velho. Acabou? Toma. Ei, esse cara ainda tá acordado. Sai daqui. Acha que tenho medo de você, Robin? Os infectados, onde estão? Eles não estão infectados. Eles são coringa. A Arlequina pegou eles. E ela não vai sair daqui até você virar presunto. Como ela encontrou a gente? Como ela entrou? Se eu fosse você, falaria pra ele. Ele não está de bom humor, não. Como é que eu vou saber? Acho que ela é mais esperta do que você pensa. Improvável. Nossa. Vamos checar o bar de computador. Boa ideia. Estou trancando o prédio. Ninguém sai até que encontremos os infectados. Ela entrou sem alarme, sem aviso. Há algo errado com o reconhecimento de voz. Talvez. Não parece ter havido invasão. Se eles ainda estão aqui, o software de reconhecimento facial irá achá-los. Peguei eles. Albert King está no cenário do Velho Oeste. Parece se equipar para um ataque. Levaram Priscila Bell para o cenário da Casa Assombrada. Arlequina deixou guardas armados para protegê-la. O Charisma está no palco. Não sei o que ele está planejando. Sabemos onde eles estão. Só temos que trazer de volta. Não deve ser difícil, né? Harry, o que houve? Eu não sei. Eu acho que me bateram na cabeça por trás. Olha o Coringa ali. Você acha que ela vai me reconhecer nessa máscara que você chama de cara? Digo, ela é um pouco expressiva, não é? O que é isso? Henry, tranque esta porta. Somente eu e Robin podemos entrar. Aqui é onde? Tudo bem, bate cérebro. Adorei o seu cantinho aqui. Acho que o meu Coringa teria gostado também. É o tipo de lugar em que ele viveria. Nossa, aqui é um labirinto, velho. Como é que eu... Que? Estou perdido. Eu é que não vou chegar perto da Bell. Ela é doida. Ela pulou do Hudson e arrancou um dos olhos dele da frente de todo mundo. O que ela aqui na face? Nada, vou te falar. Se alguém... Nossa. Está louco, eu aperto um monte de vezes, mas não vai, velho. Eu acho que a gente está indo para aquela mulher, velho. Está tendo uma pegada meio dark aqui. Está tendo uma pegada meio dark aqui. É isso aí, é melhor você correr. Você nunca vai passar por mim. Espera aqui, Robin. Vou me posicionar atrás dele. Vamos derrubá-lo mais rápido se trabalharmos juntos. Quando eu participo? Mano, que da hora, velho. Você demorou bastante. Estava testando o seu autocontrole. Eu passei? Precisa de prática. Vamos. É a mulher. Nada, bosta. Vamos para um lugar seguro. Você está brincando? Eu quero assistir da primeira fila. Se algo acontecer com ela, a Arlequina mata vocês. Isso. Ele está certo. E quando o Batman souber como você me tratou, vai te dar uma surra. E em você também. Bom, acho que em você não. Mas você sim, com certeza. E você... Nossa. Opa. Bem, isso deixa a situação meio empatada. Enfim, quando ele der um jeito em vocês, Maness, nós teremos esse lugar só. Sobra, gente. Então, deem o fora daqui e deixe ele mostrar o quanto me quer. Ouviu a moça. Vamos. Caramba. Ela não precisava matar ele. Estão assistindo o espantalho nos telões? Não terminaram ainda? Mas, né? Será que eu consigo pegar daqui silenciosamente? Um já foi. Um já foi. Batman, 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 é você? Esses idiotas querem derrubar a gente. Tentei explicar todas as coisas dolorosas que você vai fazer com eles, mas... Bem, acho que eles são mais ouvidas. Aproveite! Rapazes, não é porque o morceguinho vai fazer... Agora! Tem um parrudo ali, velho. Vamos derrubar esse cara com a metralhadora mais rápido se trabalharmos juntos. Olha, moçaíquio, querido... Se trabalharmos juntos, podemos derrubar esse cara mais rápido. Mais burros, mais lentos, duas vezes mais pedrosos, quatro vezes mais destrutíveis. Mas sabe disso, não é? Diz que sim. De que lado ela fala? Aquele é o Robin. O Robin tá aqui? Rapazes, marquem esse ferrado, segura a pele e desviroteio agora. Ali. Vai ser mais rápido derrubar o cara com a metralhadora trabalhando junto. Nossa, vai mais dois, mano. Me ajudem esses idiotas. Você ouviu a Arlequina. Encontra o Batman e mata eles. Sem problema. Tá escutando ou bate aberração? A gente vai te pegar. Você que controle as coisas e não tenha medo de torturar as pessoas. Pena que torço pro morcego, né? Olha, essa tal de Arlequina, ela não tem chance aqui. Ela tem potencial, mas dá pra ver que nasceu pra receber ordens. Aposto que ela vai melhorar se tiver alguém dizendo quem sequestrar, quem torturar. E quando calar a boca... Esse daqui eu vou conseguir pegar. Essa mina é pior que o Coringa. Pelo menos ele queria vencer. Beleza, continua procurando. Ele tá aqui em algum lugar. Mostra, cara. O que tá fazendo? Vai saber o que... Ah, eu botei errado. Olha ele lá. Ele não vai precisar de novo. Eu acho que tem um... Tem um negocinho aqui, né? Ups! Ui, tem. Sorte. Ai, velho. Nossa, minha vida. Deixa pra lá. Esse cara apagou. Vamos em frente. Ups! 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 Ae, vou conseguir pegar esses dois bem fácil agora. Quase que eu morro. Eu provavelmente deveria ter apoiado mais que vocês. Foi o resgate tanto de verdade. Destruí todos. Hora de pegar a senhorita dela. Peraí, ainda que era mesmo? Esqueci. Era... Era aqui? Mas, tirando isso, perfeito. Pontos extras para aqueles que... Conseguirem fugir. Nossa, o Robin já tá aqui, velho. O Batman é todo meu. Passarinho idiota, destruidor de lares. Acho que ela arrancou metade da minha cara. Seja honesto. Como é que tá? Ilustra a sua lentidão. Acabou? Eu tenho que seguir. É, eu acho que tem. Só tem... Não, ainda tem aqueles dois pontos, velho. Galera, foi o seguinte. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se inscreva no canal. Compartilha. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.